Ela tá se unindo a gente! Nossa, a gente vai se tornar o Espírito do Norte! Meu Deus! Salve, salve galera! Aqui é o Raulz! Bem-vindos a mais um vídeo de Espírito of the North! Galera, bora jogar? Bora continuar aqui a aventura da nossa raposinha, né? Vamos ver o que que manda! No último episódio, vocês lembram, a gente tomou um capote Nervozer E acabamos machucando a patinha! Ih, machucou a patinha! Certo? Vamos ver o que é que esse Espírito nos leva aonde ele nos leva aonde... Se ele vai nos ajudar, né? Nossa, a deformação do terreno, que estranha, né? A deformação da neve ficou meio esquisito, mas... Mas tá bom, não importa, né? Se a gente precisa resolver isso aqui, cara, não dá pra correr desse jeito, não! A gente tá bem machucado! O que será que esse Espírito vai fazer, né? O que será que esse Espírito é? Tô curioso pra saber, esse tipo de jogo, esse aqui, o Abzu... Entre outros, aquele último lá da Loba... Eita, 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 eita... É, são jogos que deixam a história muito... Olha lá! Deixa a história muito aberta, né? A interpretação... O que gera bastante comentário e bastante discussão sobre a história, é bem legal! Olha que legal, cara! Dá pra vir pra cá? Essa água aqui? Eita! Eu não consigo ver ela de perto, eu queria ver ela de perto! Ainda tô machucado ainda! Ali abriu o caminho, o caminho da raposa... Não sei o que significa... Não tô entendendo ainda, tá ligado? No começo tinha uma fumaça, né? E agora tem esse Espírito... Mas eu ainda não entendi... Será que a raposa é um deus? E essa... Esse templo aqui? Olha! Bichando em cima da água, velho! Por que que eu trouxe... Você me trouxe aqui? Eita! Faleceu! Caraca! Raposinha faleceu! Como assim, meu deus? Raposinha faleceu! Oh, meu deus! Ela não aguentou! Meu pardinho, pardecista! Ela não aguentou! O Espírito vai ajudar a gente, será? Que doideira, cara! Oh, oh! Eita! Vai ressuscitar! Coitado da raposinha! O que tá acontecendo, hein? Ela tá se unindo a gente! Nossa, a gente vai se tornar o Espírito do Norte! Meu deus! Igual a história da lobo! Agora vai ficar um Espírito nos guiando! Uma alma, será? Caraca! Que doideira! Olha como que ela ficou bonita! Ah, agora a gente tá feroz, ó! E agora? Onde que é pra ir, será? Ah, agora a gente tá criminosa! Onde que é pra ir, será? Nossa, a gente se tornou o Espírito! Será que é pra vir pra cá? Nossa, que bonita que a gente ficou! Olha! Coisa linda! Olha! Brilhante! Parece um daqueles bichos... Do arco, né? Aquele bicho doido do arco! Olha o Espírito guiando a gente! É igual a história da lobo agora! Ok? Ah, ela abre as portas! Ok! A gente jogou o Espírito ali! Ah, quando eu tiro, ele sobe! Entendi! Que doideira! Tá bom! Tá! Vai descer, se tiver a passar, depois puxa ele! Acho que dá pra puxar ele lá dentro! Capítulo 3! Vamos jogar um pouquinho no capítulo 3? Eu ia fazer um capítulo por vídeo, mas o capítulo 2 foi muito curtinho! Que água gostosa! Bem quentinha! Deixa lá, vai ter que entrar no... Essa parte aqui... Beleza! O que tá acontecendo? Ué! Bora! Tem que ficar te chamando, vem Espírito! Tá marcando? Você pode vir em todo lugar, não vou ficar te chamando não! Tá bom! Vem! Tá bom! Sei lá, não tô entendendo! Por que que ela tá latindo? Não tô entendendo! Ai, que lugar é esse, velho? Olha lá a fumaça! A fumaça doida lá! A fumaça do Lost! Vamos lá, vamos pra sessão de pulos! Nossa, foi por pouco agora! Tá precisando de uma raposinha do Minecraft? Só que não! Uma raposinha do Minecraft... Que o pessoal fala que é inútil... E que pode usar uma espada igual a... A raposa do Dark Souls? É, galera! Influencers! O que é isso? Ah, aqui, ó! Recuperei! É o Espírito da natureza! Recuperei o Espírito! O que é isso aqui vai fazer? Eita rasqueira! O Espírito fica lá mesmo, galera! Não tem como pegar, não! Fica lá! A gente tem que achar outro lugar pra recuperar ele! Lidar? Não! O que é brilhante? Ó, ali dá! Aí, ó! Operamos! Que legal, cara! Gostei! Ih! Esse debate todo! É legal que a raposinha parece um cachorrinho, né? Ah, tinha esse pedaço aqui também! Hum... Certo! A gente não consegue subir! Tem que achar onde a gente vai ter que... Ativar! Onde a gente vai ter que ativar? Algum lugar tá escondido por aqui, hein? Ali, lá no fundo! Ixi! Agora vai virar um grande labirinto isso aqui, hein? Eita! Ah, virou caminho aqui em cima! E como é que sobe aí? Consigo pegar? Deixa aquele lá, lá e consigo pegar outro? Aparentemente, sim! Ah, ele tava ensinando a gente aquela hora! É isso que ele tava fazendo! Consigo pegar outro? É, eu pego outro sem tirar aquele! Boa! Entendi! Ah! Mechanic! É... É... É eu, Mario! Mechanic! Beleza! Olha que louco, cara! Que lugar bonito, né? A história da lobo era um espírito, né? Um espírito indígena! Eita! Mais um maluco morto aí! Vamos lá, mortossauro! Vou subir com o cajado dele aqui em cima! A história da lobo era um espírito que entrou dentro de um lobo! Esse aqui, será que é um espírito de um humano também que entrou? Ai, caramba! Que entrou dentro da raposa? Onde que vai abrir? Eita! Dá pra entrar aqui? Ah, não! Vai encher d'água! Hum! Tá, vai encher d'água, mas e daí? Ué! E aí? Ah, a gente chegou aqui, ó! Deixa eu subir primeiro... Aqui é pra pegar, pra pegar de novo o espírito! Essa é um pouquinho mais rápida, né? Demora pra flor desabrochar! E aqui... Ativa aqui, ó! Vai encher d'água aqui também! Ixi Maria! Ah, lá! Vamos até lá! Só que vamos voltar aqui e pegar outro espírito! Vamos voltar aqui e pegar outro espírito! Pra gente poder ficar regado! Sempre andar carregado, né? Vamos! Pegar outro espírito aqui, ó! E aí, não é nada! Ó! Bonita, hein, galera! A bicha é bonita! Vambora! Ó! Achei o cajado! Achei, cara! Não tem como pegar? Porque tá na água! Como é que pega isso aqui mesmo? Eu acho que não tem como pegar como você tá com o poder dos deuses aí. Acho que não tem como. Tem que gastar o poder. Bom, vamos pra frente. Isso aí é um extra, né? Então não tem problema. Caraca, velho! Onde que é pra ir? Não é aqui. Aqui foi onde a gente veio. Eita! Calma! Eita! Eita! Nossa, o bumbum tá caindo! Caraca, maluco! Caraca, quase que eu caio! Ah, acho que é ali mesmo, ó! É! Aqui, ó! Ui! Quase, hein! É aqui mesmo! Pronto! Pronto, vai enchendo aí. Ainda já vai carregando aqui. Mas acho que não vai... Eita, caramba! Eita, lasqueira! Desceu a água! Aqui era pra descer. Tá bom. Quer dizer, tá bom lado, né? Onde que eu vou aqui agora, né? Aqui, ó! Acho que é aqui. Ali não tem nada. Caramba, virou um labirinto esse jogo agora, hein! Vixi, agora ficou complicado. Ah! O jogo tá difícil, hein! Tem que prestar atenção! Vai secando, vai enchendo, vai secando, vai enchendo! Que doideira! Vou passar por baixo agora, eu acho. Deixa eu ver se é pra cá. Se aqui tem alguma coisa. Não, aqui tá voltando. É por dentro do buraco. Dentro desse buraco aí. Vamos encher aqui nosso negócio. De novo, pra gente ficar sempre com a carga. É ali dentro, ó! Ativar esse outro aqui. Isso! Bora, fi! Ativa! Parece que não obedece o que você manda. Eita, eu tenho que voltar. Não! Peguei de volta dali mesmo. Já trouxe pra cá. É, nem preciso voltar. Até porque não tem como, né? A gente caiu no buraco. Eita! Que que é isso, hein? Que lugar é esse? Eita, piva! Que lugar esquisito, hein? Bom, acho que a gente pode ficar por aqui, né, galera? A gente já passou bastante aí do episódio 3. Vou ficar por aqui porque eu tô vendo que no episódio 3 vai acontecer alguma coisa estranha. Tem coisas esquisitas ali se mexendo, ó. Parece um bicho. Parece um bicho ali atrás, ali, ó. E essa área aberta aqui vai demorar pra gente conseguir investigar ela toda, véi. Ó, tem muita coisa aqui pra explorar. Então, eu vou ficar por aqui. No próximo vídeo a gente continua, tá? Beleza? Fica aí nesse hype aí, ó. Que o bruxo de Blair ali atrás, ali, ó. Tá doido, ó. Tá se mexendo sozinho. Bom, galera. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando de Spirit of the North. Certo? Eu sempre vou trazer jogos assim, que são jogos contemplativos, que não tem inimigo, não tem NPC. É só pra contemplar o visual e a história, né, do nosso... Normalmente jogar com um bicho, alguma coisa assim. Certo? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei. Se inscreve no canal. Diga a sua opinião do que tá achando do game. O que vocês acham que é isso. O que que tá acontecendo. Certo? Vamos conversar. E é nóis. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu! Tchau. Tchau. Obrigado.